Eu falei aqui no domingo, olha, a Globo se conseguir enquadrar o Bolsonaro de uma maneira que coloque a rédea curta nele, de que ele fique compreso, de que ele, seus filhos ou qualquer um membro da família dele será preso a qualquer momento, a Globo vai de Bolsonaro em 2022 sem pensar duas vezes e não só a Globo. Esse pessoal todo, esses covardes que estavam dia 12 de setembro falando nem Bolsonaro nem Lula, aliás, nem Lula nem Bolsonaro, nem Lula vai na frente, que eles não querem o Lula. O Bolsonaro votaram 17 de 2018, né? Esse pessoal todo, eles vão todos de Bolsonaro em 2022. E aí, olha só, vai ligando os pontos. Isso começou a acontecer, a Globo começou a pedir moderação no discurso do Bolsonaro na ONU, que seria a primeira, seria a primeira cena do Bolsonaro exatamente esse pessoal aí, porque eles sabem que a terceira via não decola, então eles vão dar via fascista mesmo, que é a mesma via que eles foram em 2018. Só que, enquanto isso acontecia, a Globo também percebe uma coisa. Não se pode deixar o fascista ali se ele tiver a possibilidade de dar golpe. Por quê? Porque se ele tiver a mínima possibilidade de dar um golpe, ele vai dar golpe. Então, mesmo que esteja, ah, talvez os filhos dele sejam presos a qualquer momento. Se ele souber que dá pra ter um golpe, ele tenta o golpe, e aí ele salva os filhos dele e consegue se livrar dessa rédea curta. Então a Globo já começou a encurtar a rédea do Bolsonaro. Como? Fantástico fez uma matéria de 15 minutos, mostrando a estratégia do Bolsonaro pra dar um golpe de Estado. Não hoje, não amanhã, não no dia 7, que fracassou, mas talvez em 2022, 2023, 2024, quer dizer, lá na frente. Então a Globo já começa a mostrar pra quê? Pra desmantelar, pra cortar o mal pela raiz. E é muito importante cortar o mal pela raiz. E olha, se a Globo for de Bolsonaro, ótimo, que as máscaras caem. As máscaras caem e a gente sabe que quem ganha a eleição no primeiro turno é o Lula. Vá, Globo de Bolsonaro, vá de Dória, de Leite lá, que é outro bolsonarista, de qualquer um que vá. Então, eu vou falar disso aqui, até porque é importante a gente saber as tentativas de golpe que o Bolsonaro tá preparando pro futuro. São golpes junto com os CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. O Bolsonaro tá emitindo um número de licenças de armas de grande porte que jamais são emitidas na história. E tem uma nova regulamentação da Polícia Rodoviária Federal que praticamente inviabiliza qualquer fiscalização. Então, em todo o território nacional, as pessoas podem transferir, transportar armas, armas de grande calibre, sem nenhum problema. Inclusive, armas que tenham documentação irregular ou ilegal. Só pra que você tenha ideia do que tá acontecendo, agora, desde faz poucos dias, eu vou explicar tudo isso, mas antes, um segundinho. Você é fora Bolsonaro? Você é? Eu sou. Você também é fora Bolsonaro? Inscreva-se no canal pra vamos falar sobre sobre essa tentativa de golpe do Bolsonaro e como a Globo esmagou. Porque quando aparece na Globo, ainda mais com matéria de 15 minutos, apareceu no Fantástico, no domingo, aí apareceu no Bom Dia Brasil, teve um destaque pequenininho no jornal hoje e a Globo continuou colocando isso na capa dos sites da Globo pelo dia inteiro, pra que todo mundo ficasse sabendo. E muita gente falou disso e isso chega às autoridades, que é o mais importante. Chegou em alguém do Ministério Público? É aberta uma investigação? Aí começa, aí começa o tic-tac, até que eles consigam barrar o que está acontecendo. Olha só o que é o que está acontecendo. Em 2013, foi feito pelo Ibama uma portaria que permitia no Brasil que caçadores caçassem javalis. Por quê? Porque começou uma praga de javali no Brasil. Essa praga começou no Uruguai. Eu lembro disso, faz muito tempo, tinha notícias que começou que tinha um javalis no Uruguai que é um animal exótico. Por que é exótico? Os javalis não são daqui da América do Sul. Eles saíram da Europa, de outro lugar. Alguém transportou pra cá e o que acontece? Que é o problemão. Eles começam a se reproduzir e não tem um predador natural pra eles. Então eles vão se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo. E eles começam a invadir fazenda, eles começam a comer soja, comer milho e tudo mais. E uma coisa é você ter meia dúzia de javali numa fazenda de sei lá quantos hectares. Aí tá, atrapalha, tá. Outra coisa é quando eles começam a se reproduzir, de repente você tem milhares de javalis comendo parte da plantação, entrando no meio, enfim, dando um baita de um prejuízo. E é um animal que não tem um predador. Então só vai se alastrar mais. Então, o Ibama permitiu que a caça de javali fosse feita no Brasil, mas só para um fim. É isso que tá na lei. Só tem um fim. Que é o fim de evitar a propagação dos javalis. Ou seja, a caça é pra exterminar os javalis porque eles são uma praga. Ponto. E eles podem causar doenças, um monte de coisa. É ruim pra produção. Uma coisa é você ter o javali ali no lugar dele. Outra coisa é você ter o javali como uma praga no lugar que não é o lugar dele. Assim como você colocar qualquer animal no habitat que não é dele, ele pode ou não virar uma praga. Tá, você ferra todo o ecossistema. Aí, o que começou a acontecer desde que o Bolsonaro assumiu a presidência? Bolsonaristas começaram a pegar essa portaria do Ibama e a falar Oh, peraí. Ah, pode caçar então javali? Ah, então vamos começar a caçar javali. Começaram a abrir clubes de caça. E começaram os bolsonaristas a pegar filhotinho de javali e transferir de um lugar pro outro no Brasil. Tanto é que quando vai ver a maneira como se espalhou o javali no Uruguai, demorou muitos e muitos anos pra se espalhar, até porque as pessoas iam matando. E como se espalhou no Brasil? Então vai ver que é completamente diferente. O javali tinha em três estados do Brasil em 2013. Agora tá no Brasil inteiro. No Brasil inteiro tem javali. Como é que esse animalzinho andou o Brasil inteiro? Não andou. As pessoas pegavam javali e iam criar. Pra que é criar o javali? Pra poder caçar o javali e ter caça esportiva nesse local. É ilegal? É ilegal. Mas, como tem a brecha da lei que pode caçar esse animal, ah, só pode caçar no caso de extermínio, caso ele esteja fazendo mal pra sua plantação. Não interessa. Eles simplesmente tiram essa parte da lei e ignoram. E se não houver fiscalização, eles continuam fazendo. Então, Fantástico viu que tem vários clubes de caça que ganham muita grana promovendo a caça javali. Só que isso é uma parte do problema. É um probleminha. Tá, estão caçando javali. É um problema. É um problema. Só que o problema era o seguinte. O Bolsonaro começou a usar esse pessoal pra fazer o quê? Olha, a gente usa... Tem até vídeos que eles mostraram e tudo mais de um bolsonarista que, inclusive, fez discurso na Avenida Paulista, dia 7 de setembro. E aí ele diz, olha, a gente usa o javali pra gente poder ter arma. E a gente pode ter qualquer arma de qualquer calibre, praticamente, só com a desculpa de que a gente tá caçando javali. Pra você ter ideia, no norte do Brasil e no nordeste do Brasil, tem mais ou menos 5 mil caçadores certificados. Sabe quantos javalis foram mortos em 2020? 16. Quer dizer, eles não se certificaram essas 5 mil pessoas durante o governo Bolsonaro. Não tinham arma antes. Agora tem. Armas legalizadas. Eles podem ter até 90 mil munições. Quer dizer, por ano. Eles podem comprar 90 mil balas por ano, munição. E vários calibres. Aí, eles estão lá e não matam javali nenhum. Por quê? Porque ter o javali ali é a desculpa pra eles poderem se armar. Só que o Bolsonaro não tem um exército grande o suficiente e muito menos corajoso o suficiente pra apoiá-lo num golpe. Então, o que o Bolsonaro tá fazendo? Ele tá na velocidade máxima tentando ampliar esse exército de bolsonaristas armados. Então, qualquer bolsonarista, eles estão... Eles começam nos grupos de Telegram e WhatsApp a incentivar essa pessoa. Pega dinheiro, mesmo que você nem tenha, e vá participar de um grupo de caça, faz o curso de tiro. O curso de tiro você faz em um dia. O cara que não tem uma arma, ele entra num clube de caça, num clube de tiro, ele sai com um certificado pra poder comprar arma em poucos dias. A parte mais difícil, que é o curso de tiro, ele faz ali. E sabe quem é que decide se ele passou ou não? O bolsonarista que vai vender arma pra ele depois. Aí, eles se armam de munição pesada e tudo mais. Só que tava tendo um problema, que é a Polícia Rodoviária Federal tava vendo que estão transportando arma no Brasil inteiro, pô. Pra você ter ideia, a regulamentação é de tal maneira. Se você comprou uma arma no Ceará, mas você vai caçar um javali no Rio Grande do Sul, quer dizer, você vai viajar no Brasil inteiro, praticamente, você pode. Você pode viajar no Ceará pro Rio Grande do Sul com arma. Inclusive, com a arma carregada. Com a arma carregada, você pode viajar. Quer dizer, se você quiser matar alguém no meio do caminho, mata. Não tem problema nem... Ah, matar é crime, mas não tem ninguém que vai dizer que você não pode viajar armado. Aí, a Polícia Rodoviária Federal começou a pegar quem tinha munição ou arma que não tava com o cadastro ok, que tava com a regulamentação errada. Aí, entrou o governo Bolsonaro. Esse pessoal começou a se reunir com o Eduardo Bolsonaro. Obviamente, não são eles que pedem pro Eduardo Bolsonaro, não. O Eduardo Bolsonaro que quer se reunir com eles exatamente pra ampliar o bolsonarismo e criar grupos paramilitares. E aí, o Eduardo Bolsonaro se reuniu com um dos chefes de grupos de caça e com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Pra quê? Dois dias depois da Polícia... Isso faz poucas semanas. Dois dias depois, a Polícia Rodoviária Federal emite um novo parecer que vai pra todos os policiais rodoviários federais que estão nas estradas de todo o país, dizendo o seguinte, olha, não se pode mais fazer a fiscalização ou você pode fazer a fiscalização, mas você não pode mais aprender a arma. O máximo que você pode fazer é comunicar o Exército Brasileiro pra que abra uma sanção administrativa. Quer dizer, se o sujeito tá com 300 fuzis, com a documentação toda irregular, mas ele tem o certificado de caçador, ele não precisa mais, desde poucas semanas atrás, primeiro, ele não precisa mais dizer o itinerário dele, ou seja, onde é que você tá indo caçar esse javali? Não precisa mais dizer. Segundo, ele não precisa mais dizer de onde ele é, ah, eu sou do Ceará, eu tô indo lá no Rio Grande do Sul caçar javali, que é uma coisa que não faz sentido algum. Não precisa mais dizer nada disso. E terceiro, ele não sofrerá nenhuma sanção penal, ele não pode mais ser preso pelo crime que ele tá cometendo de transportar armas irregulares. Simplesmente é comunicado ao Exército. Quem é o chefe do Exército? É um dos maiores criminosos que já nasceu em solo brasileiro, que já nasceram em solo brasileiro, que é o Braga Neto. Agora eu vou mostrar Paranaguá no Paraná, hein? Paranaguá no Paraná no Paraná no Paraná no Paraná no Paraná.